A socialite americana Kim Kardashian pede o divórcio do cantor Kanye West. Agora eu fiquei triste, sabia? Ah, já estavam rolando aí, né? Alguns rumores de que o casamento dela, da Kim e do Kanye tinham terminado, né? O casamento tinha chegado ao fim. Aí agora o site americano TMZ confirmou que foi feito um pedido de divórcio oficial por ela. Ela pediu o divórcio. Será que ela descobriu alguma gaia? Será que teve chifre? O que será que aconteceu? Porque eles estavam... Olha, eles eram casados há sete anos. Sete anos, né? Eu acredito. E é um casamento... Lá fora eles são muito conhecidos, eles são muito famosos lá fora, muito ricos, né? É, o relacionamento, Fabíola, ficou abalado depois que ele decidiu concorrer à presidência dos Estados Unidos. Ai, que medo. Nossa. É muito triste. E também porque ele tem o distúrbio bipolar, né? O Kanye West. Ah, é? É, mas e agora, hein? Aí começou a revelar várias coisas da Kim, ela acabou não gostando. Olha como eu sei tudo. O que vai ser de nós? O que vai ser de nós que acabou esse casamento, né? Olha, você quer que eu seja honesto com você? Vai mudar tudo aqui na sua vida agora, né? Você quer que eu seja honesto com você? Eu quero. Não vou nem... Não vai nem jantar hoje. Não vai nem jantar antes. Quando...